Hoje aqui no município de Rolim de Moura acontece o drive-thru. Hoje vai ser realizado aproximadamente 400 exames, o PCR, que é para ver realmente quantas pessoas estão contaminadas com a Covid-19 aqui no município. Essa ação já aconteceu em outros municípios e hoje acontece aqui em Rolim de Moura. Nós estamos preparados aqui para fazer 400 testes, mas se necessário a gente tem mais testes preparados para trazer, que a gente, por causa da parte de refrigeração, tudo nós estamos só com 400 testes, mas nós temos mais 500 preparados para ser feitos. A gente espera que a população compareça, o exame só será feito até o meio-dia, mas a gente espera atender uma boa quantidade de habitantes do município. Tem três médicos aqui acompanhando, tá certo? Nós vamos já medicar aqui no local, não precisa comparecer em mais nenhum lugar. E depois nós monitoraremos elas. A testagem rápida é exclusiva para pessoas que apresentam síndrome gripal por mais de sete dias. Três tipos de exames, o teste rápido do antígeno, o teste rápido do anticorpo, que é o do sangue, e o RT-PCR, que é o que vai para Porto Velho. O que a gente colhe lá, o swab que a gente colhe lá e manda para Porto Velho, é o RT-PCR, que ele procura partícula do vírus, do vírus em si. Esse aqui é o método que a gente chama de imunocromatografia. Então, ele só vai dar o positivo e o negativo através das cores da plaquinha. Então, é um teste rápido, é um teste importante. O nosso padrão ouro continua sendo o RT-PCR. Esse é o nosso padrão ouro, é o teste mais importante, mais fidedigno que a gente tem. Mas, para um teste de triagem e para a testagem da população, como está sendo feito hoje, esse aqui é o ideal. Porque ele pega o início também, do terceiro ao sétimo dia, é o tempo ideal para a coleta desse exame. Então, é o tempo ideal para a coleta desse exame.